Bom, o Colégio acabou de soltar uma nota dizendo que havia expulsado os alunos que cometeram os crimes, não só contra os meus filhos, mas muitos desses crimes contra parte da humanidade e na verdade contra a humanidade. Então a gente está aqui para agradecer o apoio de todo mundo que nos ajudou nessa luta, dizer que a luta continua porque a gente sabe que o racismo, a homofobia, a violência e o discurso do ódio não acabam aqui, mas que essa primeira batalha foi vencida. Eu tenho certeza que pelo comunicado, todos os envolvidos, os oito envolvidos naqueles crimes foram punidos com a pena de expulsão. Espero o bem para essas pessoas, espero que eles consigam se reeducar para poder se reinserir na nossa sociedade e que assim a gente tenha um mundo menos violento. Fala aí, Cacá. Bom, estou muito agradecido ao apoio de todos, foi graças a todos que apoiaram, graças à mídia, às pessoas que estavam comentando e ao mesmo tempo que eu estou agradecido e muito feliz que tudo isso aconteceu, é também triste da gente ter que saber que precisa de toda essa repercussão, tantas pessoas falando, tantas mídias comentando, para que um caso de racismo, que é um crime, um caso de neonazismo, um caso de misoginia, seja realmente, aconteça as conexões com as pessoas. Então, eu estou muito agradecido, mas também a gente tem que estar sempre alerta, a gente precisa saber que são casos muito sérios e que toda vez que acontecer isso, essa tem que ser a... esse tem que ser o final. As pessoas têm que sofrer sim as consequências, porque são crimes, mas mesmo assim eu estou muito agradecida a todos e muito feliz com essa notícia. Eu sempre falo e repito aqui, é muito importante a gente denunciar todo e qualquer tipo de violência. A gente não pode se calar perante uma violência, perante uma injustiça. Os intolerantes não podem ser tolerados. Quer falar? Obrigada. É isso, gente. A nossa família agradece muito cada um de vocês. Obrigada. Beijo para todo mundo.